Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma Hora do Exercício, continuando com a questão 23 da prova de 2010, primeira fase da Federal do Paraná. Ela vai dizendo, considere os seguintes cruzamentos entre humanos. E aí eu tenho aqui vários heredogramas. O heredograma é esse diagrama que mostram as famílias. Os simbolozinhos, você já sabe, círculo é fêmea. Ups! Fêmea! Quadradinho é macho. E pode aparecer um losango, que significa não sei ou não interessa. Como não sei? Quando um casal, por exemplo, está esperando mais um filho, ou planeja ter mais um filho. Imagina que esse casal resolva ter mais um filho. E aí eu não sei, eu posso colocar, por exemplo, aqui o losango, porque ainda vai ter, eu não sei, etc. Quando eu marco o indivíduo de preto, isso significa que ele é afetado pela característica que eu estou estudando. Que nem ele diz aqui, com base nesses cruzamentos, é correto afirmar que a anomalia presente nos indivíduos assinalados em preto é causada por... Aí eu falo para você, dá uma olhadinha lá no site. Dá uma olhadinha lá no site, porque ele tem um post só sobre frequências fenotípicas que te ajuda muito nessa hora. Vou dizer aqui para você, vamos começar de baixo para cima. Pela ação de dois pares de genes dominantes com interação epistática. Epistasia mereceria um vídeo inteiro sobre isso. É uma parada um pouquinho complicada. Está bem explicadinho lá no site, eu falo de novo. Dá uma olhada lá no site, tem exercício para resolver com gabarito e tudo mais. Dá uma olhada lá, que salva vidas! Não tem como a gente falar sobre epistasia no tempo que a gente tem aqui. Basicamente, epistasia você vai resolver olhando a frequência fenotípica. A frequência fenotípica. Geralmente, vai ser uma fração, vai ser alguma coisa sobre 16. E aí, quando você olha esse sobre 16, você já supõe que se trata de dois pares de genes. E aí você tem que olhar as frequências para saber se eles têm interação epistática ou não. Epistasia é quando eu tenho mais de um gene atuando sobre uma mesma característica. característica em sequência na produção da determinada proteína ou coisa assim, do produto final. Geralmente, tem a ver com a via metabólica. Eu produzo, tenho o substrato A, aí eu tenho o gene, sei lá, alfa. Que dá um resultado B, que passa pela enzima beta. O gene da enzima alfa e da enzima beta fazem parte da mesma cadeia. E aí eles podem ter interação epistática. Se o A não funciona ou se o B não funciona, isso vai mudar, no final das contas, o fenótipo. Não é a letra E. Pela ação de um par de genes recessivos ligados ao cromossomo Y. Amigão, lembra de uma coisa. Como que é? Ele está tratando de humanos aqui. Como que é o macho? O macho em humanos é XY. E como é a fêmea? A fêmea é XX. Como que eu vou ter um par, um par de genes ligados ao Y, se o Y está sozinho? Então, não pode ser. Além de mais, tudo que é do Y não é recessivo, é dominante. Por quê? Porque não tem como ele ser recessivo. Não tem outro alelo para dominar sobre ele. Ele está sozinho. Se ele está sozinho, toda vez que ele aparece, ele é expresso, então ele é dominante. Por um gene autossômico recessivo. O que é autossômico? O autossômico significa não tem a ver com o cromossomo sexual, não tem a ver com o X, não tem a ver com o Y. Isso significa, na prática, que as frequências fenotípicas entre machos e fêmeas são a mesma. Quando eu tenho um recessivo ligado ao X, como no caso do daltonismo, eu vou aparecer muito mais em macho do que em fêmea, porque um recessivo aqui aparece, recessivo aqui eu preciso de dois para poder aparecer. Aqui um só já faz o resultado. Tem frequência igual para macho e para fêmea? Olhando aqui um para um, um para um, aqui tem mais um macho do que na fêmea, mais aqui tem mais um macho do que no macho, acaba sendo igual para todo mundo. Tem cara de autossômico. Agora, recessivo não pode ser. Imagina que esse cara seja Azinho, Azinho, e essa mina seja Azinho, Azinho. Ele só tem Azinho para dar para o filho, então esse cara nasce Azinho, Azinho, igual aos pais. Mas e essa garota aqui? Como que ela poderia ser diferente dos pais? Não poderia. Ela necessariamente teria que ter o Azão. Tendo o Azão, um dos pais tem que ter o Azão aqui, já estragou o esquema todo. Não pode ser autossômico recessivo, o que nos leva a essas duas alternativas aqui. Já vou dizer para você, para simplificar, que a resposta é a letra A. Vamos olhar por quê? Mesmo caso aqui, só que nessa outra família, só para a gente ter um espacinho. Imagina que essa família aqui, toda vez, quase toda vez, que aparecer pais iguais com filho diferente, aqui, pais iguais com filhos diferentes, pais iguais com filho diferente, quase sempre, quase sempre vai ser Azão, Azinho, Azão, Azinho, e esse filho aqui vai ser Azinho, Azinho. Por quê? Recebeu o Azinho da mãe, o Azinho do pai e ficou recessivo. E os outros aqui aparecem com o dominante. Qual? Azão, Azão, Azinho? Não sei, mas aparece com o dominante. Aqui, nesse caso, por acaso, os três foram Azinho, Azinho. Os três foram Azinho, Azinho. Tem como acontecer? Tem como acontecer. É raro? É raro. É 1 para 64 a chance de os três serem Azinho, Azinho. Mas existe? Existe. Está lá para a gente ver. Aqui aconteceu também, olha aqui. Então, é um autossômico dominante. Poderia ser um dominante ligado ao X? Não poderia. Não poderia. Por que não poderia? Imagina que eu tenha, sei lá, um macho, um X afetado e o Y. E ele vai cruzar com uma fêmea que seja um do X seja afetado e o outro X não interessa. Porque eu não tenho como saber se é homo ou se é hétero. Não tem como saber se é homo, zigoto ou hétero, zigoto. Eu sei que ele tem, que ela tem esse X afetado. Ela tem o X afetado. Ele também tem, porque está expressando a característica. Agora, vamos ver o que dá do cruzamento. Eu teria filhas XX e X, outra coisa que pode ser o X afetado, pode ser o X não afetado, não sei. E os machos seriam XY afetado e o outro poderia ser um X afetado ou não, não sei. Mas o que importa é que todas as fêmeas teriam a característica. Se o macho, se o pai tem, todas as filhas têm. Aqui o pai tem e as filhas, as filhas não. Aqui o pai tem e a filha, a filha não. Nisso a gente elimina esse troço aqui, elimina o fato de ser um dominante ligado ao X. Se o macho tem o dominante ligado ao X, a filha vai ter também, não tem como escapar. Essa história de pais iguais, filho diferente, poderia ser isso aqui se o macho, se a mulher fosse héterozigoto, fosse, por exemplo, um X afetado e um X não afetado, com um macho afetado. E aí eu tenho essa combinação aqui, de um X normal com um Y, e essa criança seria normal enquanto os pais seriam afetados. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Essa aqui seria a exceção para essa regrinha. Pais iguais, filho diferente. Os pais são héterozigotos e a criança é homozigoto recessivo. Quase sempre vai ser esse caso, mas pode ser, fica atento, pode ser essa situaçãozinha aqui. Então a resposta fica sendo a letra A, de anomalia, de alelo, de autossômico dominante. E não é a letra B. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá uma olhada lá no site, tem mais coisas sobre genética no site e no Facebook. Dá um joinha no Facebook também. Mostra para os amiguinhos. E amanhã tem mais. E até a próxima. E amanhã tem mais. Obrigado.